UUUUUU E faro galera, beleza? Hoje é segunda-feira! Bora lá galera! UUUUUUUUUU Segunda-feira! Semana tá só começando! Valeu! Tio Leon Peraí que eu vou mudar meu nome Ah não dá não mano! Trio Leon! Tudo bem! Olha isso! Vamos ver aqui Se tem o Paz, o Paz, o Yali Mano, vou abrir esse baú da coroa Ó, foi desbloqueado Tudão Tem poder estelar também Galera, vou fazer uma série aqui Tem que deixar de o Yali no... no O Yali Tem que deixar de o Yali no... no O Yali Tio Leon É o 4... É isso. Nossa, cadê o terremoto? Ah, tem o terremoto também. Tem o bom, mano. Meu Deus, tem o bom também, véi. Tem o bom. Cadê a Shelly? Vamos ver se tem Shelly. Ah, também tem Shelly, beleza. Mano, vou abrir essas caixas aqui, véi. Vou abrir esse baú pra vir o bom, mano. Ó, vem se vem o bom. Vem bom, vem bom, vem bom, vem bom, vem bom, mano. Nem vem bom ainda. Vai ver se vem o bom, mano. Vem o bom, mano, que eu queria, mano. O bom, mano, do céu. Meu Deus. Veio o bom, mas tudo bem. Goblins. Fúria. Gestos de esqueletos. Relâmpago. Valkyria. Vai vir o mago elétrico, por favor. Venha o mago elétrico. Venha o mago elétrico. O bom é igual ao senhor queiro mágico. Três, quatro lendárias, mano. Vamos subir de troféu. Caramba, eu vou abrir todas as caixas brau. Essa caixa aqui, não é caixa brau, não. Ah, beleza. Eu não gosto de... Ah, já veio o legador, mano. Não veio outros brau. Outro, outros cartas... Outras, outras cartas. Mano. Quinta lendária. Princesa, tá bom. Quantas lendárias vai parar isso? Opa, desbloqueei a domador de cordeiro. Mas tudo bem, ela não é muito boa, não, né? O bo vai pro poder... Dez. Fala de Goblin. Última lendária. Vai checar o... Ah, não. Vem o mega cavaleiro, mano. Quer saber? Eu vou colocar meu bo. Cadê o meu bo? Meu bo, 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 bo. Vou de bo. De boboca. Eu vou usar meu bo. Vamos batalhar. A gente vai tá batalhando aqui. Carregando. Usar meu bo. Carregando nível 7. Eu sou nível 5. Caramba, mano. Eu tento o demote. Olha isso. A mini P.E.K.K.A. A mini P.E.K.A. A mini P.E.K.A. A mini P.E.K.A. Vamos ver se vem o Bo O Bo Eu já tenho o Bo Nossa mano, o cara tem dragão elétrico Vou jogar meu Bo aqui Bo Ah, aquele ventilador Meu Deus, mano Vou colocar o Bo Tá mano, o Bo é muito bom Boa, boa Agora o Bo atirou Nossa, tem voador, arqueiro mágico Nossa, vamos dar um emote pra ele Vou mandar Gigante Uma cerchinha aqui Um bombardeiro É que eu comecei um Começar aqui primeiro Então dá like gente Inscreve no canal Pra receber toda a descrição desse vídeo Mano Mano O Bo é lendário Sabe o Brawl Stars Quer adicionar seu Leon também Mano Comente aí se vai lançar o Leon Neste jogo Vamos lá Vamos lá Colocar as arqueirinhas O Cavaleiro Vai dar empate Vai dar empate Colocar o Gigante Mosqueteira Bombardeiro Beleza Beleza Vai Gigante Colocar o Bo aqui também Eita mano Quase que fiquei sem internet Olha isso 10 9 8 7 6 5 Vai dar empate Vai dar empate Mano Agora Olha isso Mano Olha isso O Bo é um brawler mais forte aqui É um brawler do Clash Royale Foi adicionado aqui porque Motivo que É que esse Esse Vídeo É esse vídeo é muito bom mano Porque Fazendo série no Brawl Vou jogar o Gigante O Bo aqui Colocar o Bo Colocar o Bo aqui Beleza Coloquei o Bo Bombardeiro ali Aqui no meio da torre Ganhamos O Bo é muito bom Mano Graças a você Todo vídeo Se inscreve no canal Dá like nesse vídeo Compartilha esse vídeo Com seus amigos Então galera Se inscreve no canal Falou Fui Tô indo pra liga lendária Então Fui